Bom dia galera O sol já está meio alto Vamos tirar umas redes Hoje foi tarde Um companheiro ali, bruto Isso aí é Novidade na área Aí nós armamos uma rede Aqui nessas pedras aqui Lugar bacana Amanheceu uma traíra bruta Está meio mola ainda, não sei se ela está Está viva Traíra você não pode confiar não Porque o nome dela já diz, traíra Mas se você vacilar Ela ganha sua mão Eu não tinha visto essa não A companheira deu sinal aqui Uma bruta de uma corimba É o pato Aí é campeão no reme Aqui é duro Pagar o que der Olha que está esse barranco ruído Da enchente Bolsa mutuca sentada bem na minha mão Aproveitando Da boa vontade Olha a outra ali Que o trem hoje está devagar Até agora Só uma traíra e uma corimbinha Olha Outra corimbinha Piau Está aí O tio O tio Catou um pedaço de osso ali E vai embora Cadê ele? Está indo Para a barraquinha Olha Bicho bruto Aqui está querendo engolir aquele osso ali Vai engasgar aí ainda Tomando esse osso E ele mexe um rolo aí E fica mordendo Está estralando no dente Engoliu Será? Engoliu não Olha lá no chão Vai roendo ele aí Até Come É doido Está engolindo Até a próxima Até a próxima